Sucesso do Vanderval do Forró, essa é mais uma linha Sucesso do Vanderval do Forró Olha, chegou o fim de semana, olha aqui como é que eu tô, eu tô bebendo, tô pagando, tô só fazendo amor Chegou o fim de semana, olha aqui como é que eu tô, eu tô bebendo, tô pagando, tô só fazendo amor Casa de praia já tá pronta, eu tô solteiro, tem um bilhão na conta Casa de praia já tá pronta, eu tô solteiro Tem um bilhão na conta, eu tô solteiro, tô feliz Eu tô levando a vida de jeito que eu sempre quis Eu tô levando a vida de jeito que eu sempre quis Suamusica.com.br É recebente É pra tocar no baridão O friseiro do ré Chama Isso aqui é Vanderbilt, o forró ao vivo Tu quer swing, bebê? Vem pra cá, recebente Eu quero, quero, quero ré Non-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-B Eu quero, 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 quero o rebombom no chão Bombom no chão, novinha, bombom no chão Eu quero, 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 quero o rebombom no chão Vai, vai, bombom no chão Eu quero, 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 quero o rebombom no chão Bombom no chão, bombom no chão Alô meu parceiro, Auricélio Gomes De voz pra doções, tá com o Vanderwaldo, porró Eita, porrazão Eu quero, quero, quero o rebombom no chão Bombom no chão, bombom no chão Eu quero, 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 quero o rebombom no chão Bombom no chão, bombom no chão Eu quero ver você mexer Poder ligar meu paredão Eu quero, 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 quero o rebombom no chão Bombom no chão, novinha, bombom no chão Eu quero, 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 quero ver o bombom no chão Chama, chama, chama Eu quero, 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 quero ver o bombom no chão Bombom no chão Eu quero, 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 quero ver o bombom no chão Bombom no chão Bombom no chão Carreta Maninho Motos Wesley Maninho Róticas em Vista Paralel Brasil Castanho tá com banda errada do forró Tu quer forró? Sucesso do Bambi Gotune e Luiz Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça Aí se fudeu Tu foi beber cachaça Aí se fudeu Tome forró Aí o swing Olha a batida do forró Pegou ela em casa Levou pra balada Tem loja reservada Com bebida liberada E pegou ela em casa Ele levou pra balada Tem loja reservada Com bebida liberada E no meio da perda E no meio da perda Essa treco foi com a garrafa E me entregou de mal beijado Aí se fudeu Tu vacilou O teu esquema agora é meu Tu vacilou O teu esquema agora é meu Tu vacilou O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça Chama Tu foi beber cachaça Tu vacilou Perdeu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça, aí se puder Tu foi beber... Eita, porra, rosa! Agora, Raimundo Filhos, tope a linha de Chorazim! Agora sim! Pegou ela em casa, levou pra balada Em loja reservada, com bebida liberada E pegou ela em casa, levou pra balada Em loja reservada, com bebida liberada E no meio da pedra, só trecou pra uma garrafa E me entregou de mão beijada Aí se fudeu, tu vacilou O teu esquema, vai! Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça, aí se fudeu Tu foi beber cachaça, aí se fudeu Tu vacilou, tu vacilou, tu vacilou Tu vacilou, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça, aí se fudeu Eita, pô rosa! Meu parceiro Aurecelio Gomes, para o Danilson Góes Olha o swing do menino aí Chama, chama, chama Vai, vai, vai É pra tocar no paredão Cuidado, eu vou pegar você Tu vai brincando pra tu ver Tu nunca mais vai esquecer Quando entrar no meu apê Vai ter chupadinha de língua, capinha no cumbum Quando amanhecer o dia, vamos Vai ter chupadinha de língua, capinha no cumbum Quando amanhecer o dia, vamos Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada no colchão Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada no colchão Cuidado eu vou pegar você Tu vai brincando pra dormir Tu nunca mais vai esquecer Quando entrar no meu apelo Vai ter chupadinha de língua Tá brilhando o bumbum Quando amanhecer o dia Vai ter chupadinha de língua Tá brilhando o bumbum Quando amanhecer o dia Sou safadão na madrugada Vou te derrubar pra minha casa Sou safadão na madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada no colchão Sou safadão na madrugada É isso aí, bicho! Sou safadão na madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada no colchão Olha o swing do Vanderval do forró Em nome de Diboi, produção É papapá, não parei não Olha meu parceiro, tô de luz Forró de Mói Chama! Torta chique, chique de barreira Agora Renata Carlos Alexandre, Cássio Carvalho e Camila É show, papá! Não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra que é pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida, Deus Sucesso do Zé Cantor Eita, porrozão Olha o swing aí Vanderval do forró Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida, Deus Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida, Deus Isso aqui é Vanderval do forró Ô menina linda Casar mais eu Vão do Maracujá Toca Vanderval Fiesta bebê do Maracanã Sucesso do Zé Cantor E sexta-feira Meio dia Pensando os parceiros Botando foto no grupo A cerveja tá no gelo O paredão já tá ligado Enganado no remoto Só tô com a luta Cedo já pode Tirar o lito Ateve o cabelo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo E o paredão ligado E nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Virar o lito Ateve o cabelo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo E o paredão ligado E nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo RC Bix Ricardo gravando tudo ao vivo Se aqui é Vanderval do forró Punto do Cumpim E sexta-feira Meio dia Pensando os parceiros Botando foto no grupo A cerveja tá no gelo O paredão já tá ligado Enganado no remoto Só tô com a luta Cedo já pode Virar o lito Ateve o cabelo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo E o paredão ligado E nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Chama Virar o lito Ateve o cabelo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo E o paredão ligado E nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Todo maracujá Tá com o Vanderval do forró Repressão, papai Todo maracujá Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me notrata E me faz chorar Só os dois jogam Fora o meu sentimento Se estiverem outro Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo E é raro uma vez É humano Mas se um dia você me ligar Enclorando pelo meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Sucesso do vaqueiro Júlio Viana Eita, forrózão Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me notrata E me faz chorar Só os dois jogam Fora o meu sentimento Se estiverem outro Que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perda de tempo É raro uma vez É raro uma vez É raro outra vez É engano Nem por um milhão Mas se um dia você me ligar Essa sua traição Eita, forrózão É pra tocar no paredão Quando eu volto no forró Ô quarentena Se acaba logo Pra nós voltar Tocar um forrózinho É recebinho É recebido Eita, porrózão Sucesso da minha amiga Raleira, show de Teresina Ela é de Pacaju, está aí O Valor, o Vivalente A gente já conhece na chegada Mas você chegou sem avisar E me pegou desprevenido na laçada Mas quem diria Que a mulher da cidade tá na roça Fazendo o que gosta E acertou no ponto pra curva que Que usa botina de janeiro a janeiro Da cidade pra roça, da roça pro meu coração Atitular se reservar no meu sertão Da cidade pra roça, da roça pro meu coração Atitular se reservar Da cidade pra roça, da roça pro meu coração Atitular se reservar no meu sertão Da cidade pra roça, da roça pro meu coração Atitular se reservar no meu sertão Fala Cícero, pai da Raleira, show de Teresina O Valor, o Valor, o Vivalente A gente já conhece na chegada Mas você chegou sem avisar E me pegou desprevenido na laçada Mas quem diria Que a mulher da cidade tá na roça Fazendo o que gosta E acertou no ponto pra curva que Que usa botina de janeiro a janeiro Da cidade pra roça, da roça pro meu coração Atitular se reservar no meu sertão Ao vivo R.C. Mix Galera de Pacajus Vem mais aí, chorazinho Eita, porrazão Eita, porrazão Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do sol Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do sol Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou tocar mais uma pra quem gosta do sol Vou tocar mais uma pra quem gosta do sol Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho, vou botar Eu passarinho pra voar, eu vou botar Eu passarinho pra voar, eu vou botar E vem com o VFV, não vem a vem mexer O balanço envolvente pra fazer e enlouquecer E vem com o VFV, não vem a vem mexer O balanço envolvente pra fazer e enlouquecer Eu vou botar, meu passarinho, eu vou botar Meu passarinho pra rua, eu vou botar Meu passarinho pra rua, eu vou botar Eita, porraça! Ministério do Corró do Ceará Raimundo Filhos, corta a mídia Eu vou botar mais um ou pra quem gosta do solinho Eu vou botar mais um ou pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola, eu passarinho Eu vou tocar mais um ou pra quem gosta do solinho Vou botar mais um ou pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar meu passarinho pra rolar Eu vou botar meu passarinho E eu vou botar meu passarinho pra rolar Eu vou botar meu passarinho pra rolar E vem com o VF, vem na Alvinha, vem mexer O balanço envolvente pra fazer enlouquecer Vem com o ref, vem novinha, vem mexer Com balaço envolvendo pra fazer enlouquecer Eu vou botar, meu passarinho Eu vou botar, meu passarinho Eu vou botar, meu passarinho Chama, chama, chama Eu vou botar, meu passarinho Eu vou botar, meu passarinho pra rua Eu vou botar, meu passarinho Bota aqui, bota aqui, bota Bota aqui, bota aqui, bota Bota aqui, bota Eita, porrazão Isso aqui é Vanderbilt, porra, não confunda Sucesso da minha amiga Rainha, show! Esse raqueiro é muito bom, esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo, a mulherada corre atrás Esse raqueiro é bom demais Quando desce do cavalo, a mulherada corre atrás Sucesso, Rainha, show! Bora, Cícero! Aleta e Teresina do Piauí Olha o swing do V E o meu cavalo já tá pronto É pra correr na vaquejada E a galera toda grita Vendo da arquibancada O raqueiro eu já conheço Ele tem uma pegada Vai derrubar, vou na faixa E o meu cavalo já tá pronto É pra correr na vaquejada E a galera toda grita Vendo da arquibancada E o raqueiro eu já conheço Ele tem uma pegada Mulherada toda grita Vai derrubar, vou na faixa Derruba o bolo Esse raqueiro Esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo, a mulherada corre atrás Esse raqueiro Esse raqueiro E quando desce do cavalo Chama! Esse raqueiro é muito bom Esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo A mulherada corre atrás E o meu cavalo já tá pronto É pra correr na vaquejada E a galera toda grita Vendo da arquibancada O raqueiro eu já conheço Ele tem uma pegada E vai derrubar, vou na faixa E o meu cavalo já tá pronto Vai correr na vaquejada Vai derrubar, vou na faixa Derruba o bolo Esse raqueiro é muito bom Esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo Esse raqueiro é muito bom Esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo, a galvinha Esse raqueiro, esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo, a galvinha Corre atrás Esse raqueiro é muito bom Esse raqueiro é muito bom Esse raqueiro é bom demais E quando desce do cavalo, a galvinha Corre atrás É pra tocar no parede E quando desce do cavalo, a galvinha 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 São Tom, 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 Casquete, 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 casquete. Eu gosto desse sorraso assim, eu gosto, é bem mais. Quando o cara e o salvares procuram, e o mundo é traído e o mundo é descer. A própria porta e sentido os atleta, e do foguinho do final cantar ao galo. Eu ponho as telas no lombo do cavalo, e depois de tomar o meu café, e com carinho, amor e muito alvo. Eu tô levando a minha vida em casa Eu sou um vaqueiro E bubó, maquejada e mulher Sou um vaqueiro que vivo a vagar E bubó, maquejada e mulher E o que eu vejo de velho, você dá Vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sou uma boca da vida E o segredo que tem seu coração É meu corró e as festas de sanguão Só tô todo, só Pedro, só José E o meu bispo assim, sabe morrer E me ver, sem isso, o povo é cabeça Sou um vaqueiro E bubó, maquejada e mulher Sou um vaqueiro que vivo a vagar E bubó, maquejada e mulher Eita, porraza! Isso aqui é vida de galho, porraza e bom Compartilha e comenta aí, gente Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! Aê, tu e tu, eu, no forroção aí Eita, porraza! E mais ela não pode ver Um paredão tocando Toda saídinha e fica toda safadinha Ela não pode Um paredão Já fica toda saídinha Toda safadinha Com um copo na mão Com um litro na mão Ela desce, ela sobe Eu sou do meu paredão Com um litro na mão Com um copo na mão Ela desce, ela sobe Eu sou do meu paredão Sucesso da compositora do Marcisso Gabi! Tá no Vanderval do porra Mais uma nossa! Moçada, Gabi, tá aí! Voa! E mais ela não pode Um paredão Já fica toda saídinha E fica toda safadinha Ela não pode Um paredão Já fica toda saídinha E fica toda safadinha Com um copo na mão Com um litro na mão Ela desce, ela sobe Eu sou do meu paredão Com um copo na mão Com um litro na mão Ela desce, ela sobe Eu sou do meu paredão Com um copo na mão Com um litro na mão Ela desce devagar Eu sou do meu paredão Com um copo na mão Com um litro na mão Ela desce, ela sobe Eu sou do meu paredão Tome que tome que tome Tome que tome E faz ela não pode um paredão Que fica toda saídinha, fica toda safadinha Ela não pode um paredão Que fica toda saídinha, fica toda safadinha Com um copo na mão, com um litro na mão Ela desce, ela sobe devagar Com um copo na mão, com um litro na mão E ela desce, ela sobe Com um copo na mão Ela desce, sobe Com um litro na mão, com um copo na mão Ela desce, ela sobe devagar Com um copo na mão, com um copo na mão O nome dele é RC Mix Gravando tudo ao vivo Eita porra, já Para Vinicius Cantor Um abraço para o Leval do Forró Com um copo na mão, 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 com um copo na mão